Música Fala pessoal, beleza? Aproveitando hoje que eu estou fazendo aqui a marcação do percurso do nosso rachão de MTB Aqui que vai acontecer o dia 27 de setembro Pra falar um pouco com vocês sobre um tipo de dor que afeta muitos atletas de endurance Que é a tal da cãibra Apesar de haverem muitas pesquisas falando referente a cãibra Até hoje o que se sabe é que a cãibra é causada pela fadiga excessiva Mas não se sabe como realmente evitar a cãibra Eu sofro um pouco com isso, de vez em quando estou tendo as cãibras muito fortes Geralmente fora da atividade, isso que é engraçado E o que eu posso fazer pra amenizar as chances de ter cãibra? Hidrate-se corretamente Faça o seu planejamento de hidratação em torno de 150 a 200 ml de água A cada 20 minutos de exercício mais ou menos Alimente-se bem Reponha os sais que você perde com o suor através das bebidas esportivas Que tem as que você pode comprar pronta Como Gatorade, Powerade, Tudoade Que são os mais famosos, são os isotônicos Como tem aquelas que você também pode fazer em casa Todas elas são eficientes Eu particularmente ainda prefiro a de casa Porque é o meio mais natural Tem o tipo de bebida esportiva que você faz com limão, mel, laranja e sal Repõe super bem, é super natural E sem contar que é uma bomba de vitamina C O que ajuda a inibir aquele resfriado pós treino Então galera, é o seguinte Pra não ter cãibra, pra amenizar as chances de ter cãibra É se hidratar corretamente Planejar também a sua alimentação durante o treino Para repor as vitaminas E consumir também em treinos mais longos Bebidas isotônicas Que aí vai repor os sais que você perde Durante o exercício através do suor E também vai lhe dar mais energia E tá dando assim a fadiga do músculo Beleza? Bom, eu vou continuar aqui o treino Vou fazer mais umas imagens aí Pra mostrar pra vocês Beleza? Vamos lá galera E não nos dá uma estrela De tiro certeiro É de tiro certeiro Como bala que já cheira sangue Quando o gatilho é tão frio Quanto quem tá na mira O morto que foi certeiro Ou se foi O sol é de aço A bala escaldante Tem gente que é como um barro Que ao toque de uma se quebra Outros não Ainda conseguem abrir os olhos E no outro dia assiste TV Mas comigo é certeiro meu irmão Não encostar em mim Que hoje eu não tô pra conversar Seis olhos estão em braça Vou passando Vou passando Vou passando Vou passando Vou passando Fumaça Nossa calma não Arma não Arma não Arma não Arma não Alguém calma As balas já não mais atendem ao gatilho Já não mais atendem ao gatilho E já não mais atendem Porque É de tiro certeiro É de tiro certeiro Como bala que já cheira sangue Quando o gatilho é tão frio Quanto quem tá na mira O morto que foi certeiro Próximo e... Oh... Se inscreva no canal. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar e compartilhar com seus amigos. Vamos lá, vamos me acompanhar no treino. Valeu!